Salve galera, tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre curiosidades da vida dos jogadores de futebol. No vídeo de hoje vamos falar sobre a joia do Palmeiras, Hendrik, que vai jogar futuramente no Real Madrid, e esperamos que renda bons frutos na Europa e na seleção. Como já é de costume, vamos começar falando do salário do astro, que mesmo jovem recebe uma bolada por mês no verdão. O atleta terá um alto valor salarial, girando em torno dos R$ 90 mil por mês no primeiro ano, R$ 100 mil no segundo e R$ 120 mil no terceiro. Que tal pessoal? Com esse salário dava para se virar e pagar as contas do mês? Hahaha acho que o Hendrik está muito bem na fita. Vamos falar agora do carro do jogador do Palmeiras, isso mesmo. Sim, eu sei que você pensou, mas ele não tem somente 16 anos? Sim ele tem isso mesmo, e realmente, até o momento não sabemos qual o carro do jogador, mas sabemos que ele presenteou sua ex-namorada com um automóvel. Hendrik não esqueceu da data do aniversário da ex-namorada. Por meio de uma rede social, o atacante do Palmeiras fez questão de registrar a presença na festa e também o presente dado para agora amiga, um carro avaliado em cerca de R$ 100 mil, nada mais do que te retribuir com isso. Gratidão e respeito por tudo que você me ensinou e disse o jogador do Palmeiras. Parabéns ao jogador pela atitude, mostra que é um garoto educado e muito respeitoso com todo mundo. Aí você deve estar se perguntando, como está a vida amorosa do Hendrik nesse momento? Isso mesmo, ele deve estar pegando geral mesmo, hahaha. Atualmente está solteiro, mas como falamos antes, tem um carinho grande pela sua ex, que fez parte da sua vida. Agora ele quer aproveitar e curtir, com certeza o direct dele não deve estar vazio não. Mas até o momento não sabemos que Hendrik anda pegando e nem se está se relacionando com alguma famosa, fato é que sozinho ele não deve ficar. Mas e a casa de Hendrik? Como é? Você já viu? É uma mansão? Hendrik deixou de ser morador do Jardim Céu Azul há quase sete anos, mas mantém marcas em quem ainda vive em um distrito que abrange uma das regiões mais carentes de Valparaíso de Goias, cidade cerca de 30 quilômetros distante de Brasília. Depois de muitas pesquisas e muitas buscas em várias fontes, ainda não descobrimos onde mora o Hendrik atualmente, mas certamente ele deve morar em algum condomínio de luxo em São Paulo. É um jogador muito simples, e muito na dele. Fazendo uma rápida busca nas redes sociais dos pais de Hendrik é possível notar o quanto o jovem de apenas 16 anos não esconde a sua admiração e faz questão de estar presente no dia a dia. Até mesmo nas folgas, o jogador procura atividades que envolvam os familiares. Aos 16 anos, Hendrik é dependente dos pais para muitas atividades do dia a dia, como para se locomover para os treinos do Palmeiras. Apesar de sempre estar pedindo carona para os colegas do elenco, o jogador se desloca com a ajuda dos pais. E a relação vai muito além do dia a dia em família. Hendrik faz questão da companhia do pai e da mãe nos eventos ligados ao futebol, em viagens nas raras folgas e no seu dia a dia. São raras as postagens do jogador com amigos ou em ambientes em que a família também não esteja presente. O atacante do Palmeiras costuma dizer a pessoas mais próximas que deseja dar ao irmão tudo aquilo que ele próprio não teve na sua infância em Brasília. Por isso, o menino é festejado e muito paparicado pelo irmão mais velho. O que a gente do canal Cartolana os espera é que ele continue sendo esse menino querido que aparenta ser, e não deixa nada subir à sua cabeça. Tem tudo para ser um dos melhores do mundo e ajudar o Real Madrid e futuramente a seleção brasileira. Deixe o seu like se gostou do conteúdo, e vamos pra cima! Meta desse vídeo é 20 likes. Teste vídeo. Teste vídeo. Obrigado.